O campus-sede da Universidade Federal de Santa Maria fica localizado no coração do Rio Grande do Sul, na região central do estado. Cerca de 30 mil pessoas circulam diariamente pelo campus, que concentra a maioria dos cursos da instituição. Também é um espaço de lazer para a comunidade de Santa Maria. Que tal dar um passeio comigo para conhecer o campus e descobrir como as pessoas podem aproveitar a UFSM? Dá para praticar atividade física, tomar um chimarrão com a família, aproveitar a sombra das árvores e passear com seus amigos e doguinhos. A UFSM é sempre uma boa opção de lazer para mim, ainda mais em domingo de vivo campus. É o momento em que a gente reúne os amigos para conversar, tomar chimarrão, aproveitar os espaços da UFSM, as atrações musicais, a feirinha. Também é esse momento em que a comunidade se reúne aqui na UFSM, cada família, cada pessoa aproveita da sua forma, então é muito bom fazer parte disso. Eu acho que a UFSM, pela sua posição geográfica também e dentro de Santa Maria, ela tem um papel importante no acolhimento da comunidade com seus projetos de extensão. Outro espaço que atrai a comunidade é o Planetário, por meio de sessões sobre astronomia. Nas quintas e sextas-feiras, até 120 pessoas podem retirar ingressos gratuitos e aproveitar cerca de seis filmes, que contam desde o desenvolvimento do telescópio até as descobertas e a relação humana com a astronomia. Além das sessões semanais, o Planetário também recebe escolas. Estrelas e planetas. E o que o Sol é? O Sol é um planeta? Não, uma estrela. Partiu muito das crianças, então, essa investigação, essa busca pelos planetas, pelas estrelas e o universo como um todo. Estavam ansiosos quando a gente começou a estudar, então eles queriam muito construir os planetas, fazer, talvez, que pudessem estar mais perto. Então, ao pensar o Planetário, foi algo muito amável por eles, né? Uma experiência diferente que sai da sala de aula. É, realmente a experiência é diferente, pois aqui o Digistar 4 projeta o filme no teto, que foi construído em formato de cúpula. Criado em dezembro de 1971, o Planetário da UFSM é o sexto do Brasil, o primeiro do Rio Grande do Sul e o primeiro localizado em uma cidade do interior. Ao longo desses 51 anos, milhares de pessoas já passaram por aqui. E para quem gosta de arte, outra parada obrigatória é o acervo artístico, que fica nos fundos da Biblioteca Central da UFSM. Durante a semana, as pessoas podem visitar obras de artistas brasileiros e estrangeiros, mostras permanentes e itinerantes, exposições e ações educativas. E nossa última parada é o Jardim Botânico. 2.500 espécies de plantas estão espalhadas em 13 hectares de área. Aqui se cultivam tanto espécies nativas quanto exóticas, além de ser espaço para práticas de ensino e extensão. Semanalmente, o jardim recebe a visita de alunos de escolas municipais e estaduais. A turma assiste palestras, faz trilhas e conhece mais sobre a flora em um passeio ao ar livre. Christian veio aprender biologia fora da sala de aula. Eu achei muito bom, bem interessante. Principalmente, mudar um pouco o aspecto de sair da sala de aula, tudo é bem legal. A gente acaba aprendendo muito sobre as plantas, bem interessante. E vale muito a pena o Pró, a gente vou vir de novo. O telhado verde, que fica acima do prédio principal, foi inaugurado em 2020 e faz parte de ações extensionistas que desenvolvem aspectos da engenharia sustentável para valorizar o meio ambiente e remediar impactos ambientais. Fundada em 1981, o Jardim Botânico tem entrada gratuita para o público de segunda a sexta e nos domingos e feriados na parte da tarde. A gente acaba aprendendo muito sobre a seleção que é um arco mesmo. A gente vai botar e permetar de네. A gente vai botar a brandência. A gente vai botar a quando? A gente vai botar logo, por muito espaço ou tá credita 100% de dangere. ствou passar. A gente vai botar de balão, um bolso expressivo aí. E aí fica aqui, gente vai botar eu botar as plantas. E aí também vai botar гораздоraitos.